Por que tornar uma casa acessível para os idosos? Eu acho que isso é um tema muito importante de ser colocado. Eu acho que ninguém tem essa preocupação hoje em dia, talvez em função de custos ou em função de dificuldade de acesso. Mas eu acho muito importante porque isso é qualidade de vida. É qualidade de vida para o idoso, para aquele que vive com o idoso, porque não precisa ter essa preocupação, não precisa de ajuda. E eu acho que uma coisa muito importante que o idoso leva muito em consideração é ser independente. Então é uma independência para o idoso, essa transformação que são muitos itens simples. De ver qual é a necessidade desse idoso. Ele tem a deficiência na visão, ele tem a deficiência na locomoção, ele tem deficiência... Existem vários tipos, então é ver mesmo, conversar talvez com o médico dessa pessoa, porque às vezes o idoso geralmente é muito teimoso. Então, ah não, está tudo bom, está tudo ótimo e isso acaba acontecendo os acidentes que são muito comuns com idosos. Então eu acho que o primeiro passo é você estudar esse idoso, ver qual é a real necessidade e depois ir tomando as medidas práticas para que isso funcione. O custo dessas adaptações, eu acredito que depende muito desse primeiro passo, que é você estudar a real necessidade. É lógico que vão ter necessidades de idosos muito maiores, como uma cama, talvez um oxigênio, alguma coisa que tenha um custo mais elevado. Mas eu acredito que esse primeiro, essa adaptação simples para o idoso mais comum, com essas necessidades menores, não é caro. É só alterar pequenos itens na casa que vão fazer com que a qualidade de vida dele melhore muito. Então falando dos acidentes domésticos, é muito grande, tanto com os idosos quanto com crianças, por descuidos mesmo de coisas que seriam muito simples e muito fáceis de adaptar. Um dos acidentes que mais acontecem com o idoso é subir em banco ou em cadeira, para pegar as coisas e acabam caindo e aí tem os ossos mais fracos. Então o problema pode ser muito mais grave do que uma pessoa mais jovem cair em um acidente menor. Andar de meia ou com chinelo de meia, com chinelo mal colocado, isso faz com que escorregue e caia. Então é muito grande o índice de acidentes em função de pequenas coisas que poderiam ser facilitadas para eles. É possível hoje em dia com a internet a gente estudar essas adaptações, existem cartilhas, apostilas, sites especializados. Eu acho que na internet tem muita informação boa, muita informação de qualidade, tem os órgãos públicos. Geralmente procurar um site que tenha o .gov ou as prefeituras. Qual a ligação da arquitetura com a qualidade de vida? Eu acho que elas são uma coisa, depende da outra completamente. Porque uma construção pensada para você, para a sua família, para as suas necessidades, eu imagino que melhore muito a qualidade de vida. Lá em casa nós somos mineiros, a gente gosta de receber na cozinha, então um projeto ideal seria um projeto com uma cozinha grande. Esse jogo de fazer uma coisa personalizada. Eu acho que isso que a arquitetura traz muito em qualidade de vida. Hoje em dia tem a preocupação das prefeituras e desses projetos sociais do governo, de Minha Casa Minha Vida ou de algum outro, que tem essa preocupação com a acessibilidade, com a deficiência física, que pode vir a acontecer. Você planejar uma casa popular simples, mas com vão maiores, corredores maiores, que facilite um futuro problema que essa família possa vir a ter. Falando então dos locais que ocorrem mais acidentes nas estatísticas, que são a cozinha e o banheiro. Então a gente precisa tomar cuidado. Parece banal, parece umas coisas simples, mas as estatísticas dizem que não é. Acontece muito acidente na cozinha, quer subir, pegar alguma coisa, põe o banquinho, isso é muito perigoso. Se cair pode ocasionar um problema sério, grave. Então é deixar os equipamentos de uso diário ao alcance. No banheiro, que também é outro grande índice de acidentes, as barras de apoio são super importantes, o tapete antiderrapante dentro do box, tentar tirar portinhas e coisas que atrapalhem a entrada e saída no banheiro nesse momento em que está molhado, é muito importante tomar esse cuidado. Verdadeiro, muito verdadeiro. A gente não para para pensar nas possibilidades, principalmente o idoso, que podem acontecer com ele. Então você está trancado, foi para o seu quarto, trancou a porta para o lado de dentro, passou mal, caiu, dificulta demais a ajuda, a rapidez da ajuda que isso pode fazer muita importância. No banheiro, mesma coisa, você tranca, escorregou, caiu, precisou de ajuda, se tiver com a porta trancada, você atrapalha o atendimento rápido. Eu acho que é isso que é o importante, se for possível, não trancar portas internas dentro de casa que podem evitar os acidentes. Inclusive, os familiares, se o idoso morar sozinho, de ter uma cópia dessa chave de casa, de dentro de casa, de quintal, ter um molho de chave completo para, se o idoso precisar, hoje em dia todo mundo andando com o celular, é muito fácil fazer uma ligação e pedir para um parente próximo vir te ajudar. Falando da área externa de uma casa, eu acredito que o quintal, essa parte externa, tem que ter basicamente um piso antiderrapante. E se for longo, se for grande, a barra de apoio lateral, eu acredito que isso é bem importante. Existem formas da gente resolver caso o seu piso não seja tão antiderrapante quanto necessário. Então, existem fitas adesivas antiderrapantes, existe você trocar só uma fiada do piso, você compra uma, duas caixas e troca só a fiada onde há maior incidência de água acumulada, que eu acho que é isso que causa os acidentes. Dentro da casa, o piso não é antiderrapante, a gente não aconselha, porque as pessoas andam descalço e não tem um conforto no piso antiderrapante. Quando a residência tem escadas, é muito importante tomar cuidado com essa escada no corrimão, na altura desse corrimão. Esse corrimão não pode ter o bico sem um acabamento arredondado, que isso pode enganchar roupa, bolsa e que causa bastante acidente. Se essa escada tiver um piso que seja escorregadio, passar também as fitas, identificação no degrau, depende da necessidade da pessoa. Existem umas cadeirinhas que você põe com o motor e ela te leva lá em cima, isso não é caro, dependendo da necessidade da pessoa, isso pode facilitar muito a vida dela. Então, existem sim também com a escada cuidados especiais. Portãozinho, para que a pessoa pare e não vá descendo de uma vez só. No portãozinho, ela abre o portão, então ela já para para pensar no que ela está fazendo. São cuidados pequenos que podem levar à prevenção de acidentes. Os objetos no caminho podem sim atrapalhar. Corredores, aquele móvelzinho pequeno no corredor, que para nós não faz nenhuma diferença, para um idoso às vezes faz. Às vezes tem uma quina que pode machucar, a pele deles é mais sensível, tudo fica roxo. Então, existem até plásticos, como o de bebê, que você põe nessa quina, para que se bater, não haja machucado. Então, tem sim vários cuidados com os móveis. Outra coisa que causa muito acidente é esse saquinho ou decoraçãozinha para segurar a porta. Isso pode causar acidente se a porta estiver fechada, esse saquinho vem um pouco mais para frente, a pessoa não enxerga direito, acaba tropeçando e caindo. Então, o ideal que as cartilhas sugerem é que use aquele ganchinho fixo na parede e na porta, é que quando você bate, você prende a porta lá e ele não se locomove, não sai do lugar, não minimiza o acidente. Falando ainda de decoração, eu acredito que também você não precisa deixar a sua casa limpa, pelada, sem decoração nenhuma. Os tapetes, que são muito importantes, às vezes vem de família, até de execução desse tapete. Então, também tem nesses depósitos de material, você pode colocar, são fitas de borracha que você põe embaixo, para que ele não deslize, porque o problema do tapete é ele deslizar. Você vai andando, ele acaba deslizando, se o piso for inserado, isso também é muito comum, esse acidente, não insere. Hoje existem produtos de limpeza que não precisa inserar, então você põe o tapete, pode fixar mesmo, ele pode ser fixado, que aí não vai ter problema nenhum. Se o idoso tiver dificuldade para andar, às vezes ele usa os móveis como apoio. Isso é muito perigoso, causa, pode sim causar acidentes. Então, o ideal é que nesses ambientes, principalmente em corredores, que normalmente não são muito iluminados, é melhorar essa iluminação e as barras de apoio, trocar os móveis pelas barras de apoio, se esse idoso tiver uma dificuldade maior de locomoção. Falando das portas na residência, eu acredito que o que mais seja importante seja a maçaneta, você não colocar maçanetas redondas, que possam ser escorregadias, a que é transversal, uma reta transversal que você faça a abertura. Eu acho que isso é o mais importante de se falar sobre as portas. E se o idoso tiver o uso de cadeira de roda, todas as portas têm que ter 80 centímetros para a passagem deles com a cadeira, inclusive no banheiro. Falando ainda dos móveis da residência, eu acredito que no sofá da sala, o pessoal gosta muito de usar as mantas, os tecidos em cima do sofá, eles encostam no chão, na hora de levantar, acabam causando acidente. Sempre mantê-los dobrados em cima do sofá, ou dobra para não causar acidente. É importante ter no quarto um criado mudo, que o idoso já possa ter tudo o que ele precisa ao acordar. A primeira coisa, um interruptor, que está do lado dele ali, ele já acende a luz, tem o criado ali com o óculos que ele precisa usar, com o remédio que ele precisa, um copo d'água, já deixar ali preparado para ele já sair com tudo o que ele precisa. E é importante, o idoso tem já uma artrite, uma artrose na mão, alguma coisa que dificulte a abertura, então sempre uma torneira que tenha uma... de alavanca, né? O ideal é de alavanca, às vezes você está com a mão ensaboada, uma torneira redonda sempre pode dificultar o uso do idoso. Isso tanto para cozinhas, banheiros, jardim, toda a área onde precisar de uma torneira. Se está de bem comigo, é estar de bem com a minha família, com a minha filha, né? Eu ver ela estar bem, eu vou estar bem 100%. Eu acho que nesse caso que a gente está falando, é ter muita saúde. Eu acredito que tem tudo a ver aqui, quando a gente para para pensar que a gente vai chegar lá, que podemos ter problema, é ter uma vida saudável, né? Partindo daqui, tomando conta para que a gente tenha uma vida boa até o fim, né? Que não precise de nada disso que a gente falou aqui. Eu estava com essa... por que eu escolhi ser arquiteta, né? Na época que eu estava nessa decisão que a gente tem que tomar aí aos 18 anos, as minhas opções eram arquitetura, educação física e veterinária, que eram as três coisas que eu gostava muito naquele momento. E aí eu gostava muito de artes, minha família sempre foi muito voltada com arte, com pintura, temos artistas na família, e eu acho que eu era mais das exatas. Então, acho que uma maneira de casar a arte com a coisa das exatas foi a arquitetura. E eu gosto muito da minha opção hoje. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto